Olá, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, gente. Olha que cara de cansado. Eu queria gravar pra vocês tudo, 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 mas não foi possível, gente. Porque eu, logo hoje, meu esposo resolveu trabalhar com máquina de soldo, de aquelas máquinas que fazem barulho, sabe, gente? Eu ia mostrar pra vocês o fazendo, mas não deu certo. Tô comemorando 30 anos de casada, aqui um jantarzinho especial. E aí eu vou mostrar pra vocês já tudo pronto, porque infelizmente não deu pra mostrar fazendo por esse motivo, tá bom? Vamos lá? Gente, eu tô montando aqui essa mesinha, ó. Essa mesa aqui é a do bolo. Tô tentando montar aqui. Aqui vai ser a mesa do jantar, né? Jantarzinho simples. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês que não tá dando certo. Tô pegando aqui, correndo, pra mostrar pra vocês quando para ali a máquina, infelizmente. Ai, gente, tá aqui em andamento. Corre, corre, esperando passar zoado pra poder gravar pra vocês. Olha isso. Botando essas florzinhas aqui, pra ver como fica, né? Vai dar mais um charmezinho aqui, porque foi tudo de última hora, na correria. Gosto de fazer nada de última hora, gente, mas às vezes é preciso, né? Corre, 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 sol. Corre, corre, sol. Corre, corre, sol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, a mesa ficou assim, olha A mesa ficou assim, simples, né? Simples, 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 gente Mas ficou muito amor E aqui ficou a mesa do bolo Ficou assim, gente Simples, né? Ficou tudo maravilhoso Então, graças a Deus Aqui estamos hoje comemorando assim Trinta anos, né? De casado do José Francisco Brandão De Etienne Brandão É uma graça, uma dádiva de Deus muito grande, né? A pessoa tá com trinta anos de casado Quando vem, as lutas, batalha E tá se cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz, né? Que é o homem e a mulher quando se casam Se tornam uma só carne Se tornam uma carne, né? Dois e uma só carne Então, pra viver Compartilhando as dificuldades Suportando uns aos outros Ter paciência Procurar de Deus a direção E é isso que o Senhor de Deus tem feito E por isso, graças a Deus Nós somos gratos a Deus hoje Por esses trinta anos de casado, né? Eu fico muito feliz De um casal no dia de Deus chegar Aonde eles estão chegando E vai mais à frente Em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus possa estar assim Abençoando o casal Vamos fazer um momento de oração De agradecimento Porque o Senhor é o nosso pastor Nada nos faltará O Senhor tem guardado Aleluia Em todos nós Durante todo esse tempo Graças a Deus Soberano e eterno Deus Pai justo Senhor dos exércitos Pai da glória Meu Deus, aqui estamos, Senhor Meu Deus, celebrando Esses trinta anos, meu Deus De casar de Teus céus É uma maravilha, Senhor O Senhor está feliz, meu Deus Porque realmente, Jesus Eles estão vencendo o Senhor Vem na infécia, meu Deus Porque tudo isso, meu Deus Todas as situações Que o casal passa, Senhor Chegando a Ti, meu Deus Buscando a Tua presença O Senhor resolve, meu Deus E dá a direção Que o casal precisa Por isso, Deus Eu peço Nós pedimos o Senhor, meu Pai Uma bênção especial Essa noite Sobre eles Que eles continuem, Senhor Recebendo de Ti a graça, meu Deus Dia após dia, meu Deus Para ir suportando, meu Deus As lutas e a aprovação, meu Pai Na Tua santa presença, Senhor da glória Rogamos ao Senhor, meu Deus A Tua bênção, Pai amado Que eles prossigam, Senhor da glória Na Tua presença, Deus Rompendo todas as barreiras, meu Pai O Senhor vinha cortar todos os laços, Senhor Tudo, meu Deus Tudo o que quer cruzar Impedir, meu Deus O andamento, meu Pai Que Deus serve e torcer Dessa caminhada aqui na terra Deus cumprindo com a missão Que o Senhor tem para construir Por isso, Deus Nós rogamos a Tua bênção Sobre este lar Sobre essa família, meu Deus Sobre os filhos, meu Deus Que não estão presentes, estão distantes Mas são filhos, meu Deus Que foram a herança São a herança do Senhor Para este casal, meu Pai Por isso, Deus Nós te agradecemos E nós te louvamos E te glorificamos Em nome de Jesus Cristo Graças a Deus Louvado seja a Deus Quatro metros Cuidado Gente, ficou assim A mesa simples Só saladinha de alface com tomate Couve frô Franguinho frito Um arrozinho de forno Diferenciado E um soufflé E é isso, gente Ficou assim E agora nós vamos papar Tudo de bom E a mesa ficou assim, gente Olha o do bolo Eu amei Ficou lindo Gente, fim de festa Olha o que restou do bolo Ainda vou dar um pedaço Pro quesão que ela quer Fim de festa Eu fiz uma bagunça Uma lambança Aqui também Sobrou frango Gente, eu nunca tinha feito esse frango Fui pela primeira vez Passado na maizena Uma delícia de frango Sobrou bastante salada Eu fiz essa de couve frango Eu fiz essa de couve frango Essa de alface Sobrou Sobrou arroz De forno E ali Souflê De batata E é isso, gente Fim de festa Sobra essa bagunça Mais aqui A convidada especial Estão lavando a louça Para mim Para poder ir embora E tem mais cristal Não é cristal Cristal Cadê a cristal Gente, aqui ainda Depois da reforma Não terminou tudo ainda Por isso que está Essa bagunça Que vocês estão vendo Mas depois Eu vou fazer um tour Aqui na cozinha Para vocês verem E essa porta Aqui que está assim ainda Porque eu não tive dinheiro Para comprar a porta Eu tenho 50 reais Que uma seguidora me deu Aqui da cidade Onde eu moro Para me ajudar E está guardado Para mim Ajudar aqui Comprar essa porta Vamos me ajudar, gente E é isso E eu vou terminar Esse vídeo aqui Maravilhoso Com vocês Com esse bolo Terminando para vocês Esse vídeo Gente, carinha cansada Não é muito feliz Tritando de casamento Gente Olha que canseira Mas é assim mesmo Né, gente Deixe o seu joinha Se inscreva no canal Deixe o seu like Seu comentário Aqui embaixo Tá bom Sobre esse vídeo Que você achou Foi uma coisa assim Que eu queria ter feito melhor Mas não deu, gente Não deu mesmo Estou morto de sono Porque eu acordo Às 3 da madruga E é isso, gente Não deixe de deixar o seu like Se inscrever no canal Vamos ser felizes, gente Me ajuda aí Deixe o seu joinha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Me ajuda aí Tino Brandão, gente No canal Tá bom Fique com Deus, gente E até o próximo vídeo Um grande beijo Pra você e toda a sua família Tino Brandão Tino Brandão Tino Brandão Tino Brandão E aí